O meu autocolismo não funcionava e agora parecem as cataratas do Nicarágua. O Nicará? É uma coisa, Dona Lé. O que eu quis dizer é que fazia falta um homem assim aqui em casa a tratar destas coisinhas. Porque o Mariano, o Mariano nem serve para mudar uma lâmpada. Também não tem obrigação nenhuma. Eu é que fiz um acordo com o Tomás para ele pagar menos renda. Ah, mas ele paga alguma coisa? Não, não paga. Ah, mas para a minha filha não se irritar muito, eu digo que ele paga metade em deneiro e metade em trabalho. Se não fosse o meu carlito, o senhor até lhe dizia era para ele pagar a renda e fericinhos completos. Ah, Fátima, por favor. Até parece, Dona Lé, está assim a fazer de santinha? Olha que eu já sei do seu passado. Eu conversei com um amigo seu alemão que me disse que você anda para o pai toda nu há uns anos atrás de um lado para o outro. Mas isso eram outros tempos, éramos novos, era assim que nos divertíamos. Era aos tempos descabeludos, não é? Os homens de barbixa, as mulheres de bolsa e mais para baixo é que ele parecia a Amazônia, era só para palheira. Oh, Fátima. Eu sei, Dona Lé. Mas às vezes é que não percebem se divertem-se de outra maneira, eu sou um de outra geração. Pois, claro, então. Olha lá, ainda não me contaste nada da tua saída com o Carlos. Ai, o meu Carlos, Dona Lé. Vai que ele levou-me uma discoteca VIP, chamava-se Capobite. Só que aquilo foi só eu entrar. Foi só eu entrar com o foco que ficou todo em mim. Eu já calculava. Como é que ele se chama? Ai, chama-se Carlos, Carlos. Carlos o quê? Carlos. Ai, eu só me lembro do último nome, que é da Andrade. Que os outros são muitos. Só que ele tem muitos nomes, depois não consegui decorar. Eu acho que tu devias investigá-lo na net. Oh, velho, Amazônia, lá está a senhora com as desconfianças. Coitado do homem, é trabalhador, é um santo. Oh, eu e o Carlos e o Dona Lé, somos... Somos como aquela música de Tony Carrillo. Aquela música de... Dois corações sozinhos, a dor juntou. Já chega. Deus me entusiasme. Pois, já acabaste lá em cima? Já, para o prato, sim. Com licença, Dona Lé.